E aí carriz 3 porra Pepe, pepe do pepe do filho lebe lebe A vai te tomar no cu Pepe, pepe 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 A vai te tomar no cu No semana passada eu taquei na bebe E hoje que é na Juju Ela veio me mamando Do norte e a zona sul Leib do leib do biru Leib no carro de Itaco Peru E se marcar pra nós Vai te tomar no cu Vai te tomar no cu Vai te tomar no cu E se marcar pra nós Vai te tomar no cu Quinta eu pegar Vanessa Sexta eu pegar Larissa Vai te tomar no cu Eu forte, forte, porra na peca Quinta eu pegar Vanessa Sexta eu pegar Larissa Vai te tomar no cu Eu forte, forte, porra na peca Vai te tomar no cu Eu forte, forte, porra na peca Tá com princesinha na língua Ela mama tropa toda Toma chatada, jatada, safada Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com princesinha na língua Toma chatada, jatada, safada Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada, safada Toma chatada, jatada na boca E se marcar pra nós, vai te tomar no cu Quinta eu pego a Vanessa, sexta eu pego a Larissa Vai te tomar no cu, eu forte, forte, porra na pipa Quinta eu pego a Vanessa, sexta eu pego a Larissa Vai te tomar no cu, eu forte, forte, porra na pipa Ela com pisci na lima, ela mama tropa toda Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama com pisci na lima Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca É a gringa sua, neguinho Toma chatada, jatada na boca 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 Tchau, tchau.